Olha, o caso do suposto esquema de desvio de dinheiro de combustível APM. Hoje foi realizada audiência na Justiça Militar para decidir sobre a revogação ou não da prisão preventiva do Sargento Robertson. Ele está preso desde fevereiro deste ano, acusado de envolvimento no suposto esquema. Mais uma vez, a imprensa não pôde acompanhar a audiência. O Conselho Permanente da Justiça Militar analisou o pedido da defesa do Sargento e negou a solicitação de revogação da prisão preventiva. Com isso, o Sargento Robertson Souza Silva continua no presídio militar. Quando a audiência terminou, o militar saiu da sala com o rosto coberto. Agora, o advogado Aloysio Vasconcelos vai protocolar no Tribunal de Justiça um pedido de habeas corpus. A defesa vai entrar com habeas corpus para que esse pleito liberatório seja encaminhado ao Tribunal de Justiça e que não decida pela liberação do Sargento Robertson ante qualquer prova apresentada aqui nas instruções processuais. Até agora, não ficou comprovada nenhuma participação do Sargento Robertson, nenhuma participação de qualquer militar envolvido nesse suposto esquema de desvio de combustível dentro da Polícia Militar do Estado de Sergipe. O Sargento Robertson é suspeito de envolvimento no suposto esquema de fraude no abastecimento das viaturas da PM através de cartões ValeCard. O processo tramita na sexta vara criminal da Justiça Militar. Várias testemunhas já prestaram depoimento. A próxima audiência está marcada para o dia 30 de outubro.